Oi, meus amores! Para quem não me conhece, eu me chamo Giovana e no vídeo desta semana eu vou ensinar você a limpar papel de parede. Ó, como vocês podem ver, atrás de mim tem um papel de parede. Olha, tem um papel de parede bem clarinho. Vou filmar de perto para vocês verem. Mas antes de continuar com o vídeo, mostrando, limpando este papel de parede, peço a você que não é inscrito a se inscrever, a deixar comentários, a deixar aquele like e simbora para o vídeo. O vídeo hoje é muito simples e fácil. Muitas casas e apartamentos vocês vão encontrar esse tipo de papel de parede. E desse tipo e de outros modelos também, né? Esse é um papel de parede importado. Como vocês podem ver, ó, é bem clarinho. E essa dica serve tanto para esse que é importado, quanto para o nacional. Então, em muitas casas, apartamentos, vocês vão se deparar com papel de parede. E tem muita gente que acha que papel de parede não precisa ser limpo. Mas, eu limpo o meu e vou mostrar para você, que vai me assistir, que acumula poeira também no papel de parede. Ó, ele vai do teto, como vocês podem ver, o teto de gesso, a sanca ali. Tá vendo? É um papel bem clarinho, bem delicado. Mas, tem pessoas que acham que isso aqui não acumula poeira. Eu vou passar um pano para vocês verem do que estou falando. Então, meus amores, ó, com o paninho bem limpo e bem tocido, ó, bem tocido, que não sai nenhuma gota de água. Você vai pegar esse paninho, apenas com água, não precisa usar nenhum produto. Pegar uma vassoura. É muito fácil limpar. Vai enrolar o paninho na vassoura, ó, e vai passar sobre o papel, do teto ao chão. Ó, pode ser como se você estivesse limpando azulejos. Você faz isso em todo o papel. Em todo o papel. Ó. Não sei se dá para vocês verem, mas eu consigo ver alguma poeira, tá vendo? O pano estava bem limpinho. Aqui, assim, tem uma leve poeira. Você vai lavar esse pano e fazer o mesmo procedimento no restante, no restante do papel. Deixa eu prender meu cabelo aqui, que fica mais fácil. Então, voltei com o pano, ó, voltei com o paninho, novamente, bem lavado e bem tocido, ó, sem nenhuma mancha, como vocês podem ver, ó, mega limpo. Você vai fazer a mesma coisa no restante. E você vai passar novamente na parte que ficou faltando. Você também pode fazer isso com uma escada, mas com uma vassoura, como não é uma poeira que fica acumulada, você pode fazer isso com uma vassoura que vai dar o mesmo resultado. Deixa eu ver se tem poeira. Ó, tem uma leve poeirinha. Vou mostrar pra você aqui, uma manchinha, que se não sair só apenas com pano, você pode usar um pouquinho de detergente. Ó, não sei se vocês conseguem ver, uma pequena mancha aqui. É bem levezinha, ó. Vou passar o pano, pra ver se eu consigo remover. Olha, ficou bem clarinha, tá vendo? Ó, saiu, tá vendo? Tem outro pinguinho aqui, parecendo um cocôzinho de mosca, também saiu. Ó, é um papel bem claro, como eu falei. Tem mais uma aqui, não sei se vocês conseguem ver. Desculpa o barulho da rua, tem pessoas gritando. Sempre assim, quando eu tô gravando o vídeo, sempre tem um engraçadinho pra tá gritando. Mas peço desculpa pelo barulho. Peço... Então, meus amores, me despeço de você aqui. Peço mais uma vez, quem não é inscrito, a se inscrever, a deixar comentários. Um beijo no coração de todos e fiquem todos com Deus. Um beijo no coração de todos e fiquem todos com Deus. Um beijo no coração de todos e fiquem todos com Deus. Um beijo no coração de todas asотри. Um beijo no coração de todas asست inhale. Toma ans 7 de amor de vidro que a gente tem! Então, é um beijo no coração de mim. Vamos!